Em Guaianes, na região central da cidade, um rapaz de 19 anos foi assassinado por disparos de arma de fogo. Segundo a polícia militar, a vítima, identificada pelo nome de Erlon José da Cruz Rocha, tinha passagens por participação no crime de tráfico de drogas. Três pessoas estão sendo procuradas pela PM. Elas subiram a pé até a rua onde a vítima estava sentada e os criminosos dispararam várias vezes. Aproximadamente 12 cartuchos e 4 projéteis das munições deflagradas de diversos calibres foram recolhidos pela perícia da Polícia Civil.